Esse é o avanço da tecnologia Criando nossos próprios demônios Construindo nossas criaturas Olha o quão longe nós fomos Somos insignificantes Comparado a vida dos outros Humanidade só é dominante Enquanto eles permitem que somos Uma nova criatura pode despertar Entre aço e circuitos nada vai parar Nossa força absoluta pode se voltar Contra os próprios criadores Zeg e Godzilla Seres ignorantes, estudo desconhecido Em busca de uma força até agora inexplorada Semelhante ao ser que protege os seres vivos Usando uma criatura muito já derrotada A face de Godzilla replicada em metal Absorvendo força do seu rival derradeiro Muito mais resistente, mais ágil, forte e brutal Em todo o falso Deus tem que parar ao verdadeiro O pleno de Quintura alimenta sua estrutura Composta de aço simula um Tita colossal Criada por humanos pra combater criaturas No teste já demonstra poder sobrenatural Contra o criador o falso Tita se levanta Sua consciência pundidora cria a vida Instinto de lutar contra seu inimigo chama Correndo nos circuitos do Mech Godzilla Vocês não passam de setos Velhos incompletos Raça inferior dessa terra Não entendem o complexo Poder do universo Raça ancestral de outra era Revivido em aço Mas hoje um monstro zero Em busca de vingança A muito tempo espero Respeito soberano O titã superior Abaixei sua cabeça o verdadeiro rei voltou O verdadeiro rei voltou Ele voltou e veio pra ficar Esse é o momento que a humanidade Oh yeah Sempre temeu Agora retornei poderoso como metal Aproveite sua vida porque ela será curta Uma tecnológica com o instinto animal Quero ver me vencer porém sozinho e sem ajuda Tentaram controlar meu poder sem compreensão A força de Riquidora vai muito além do seu universo É revivido e moldado com perfeição Sou o terror desse planeta mais forte do monstro verso Absorvendo a força do centro da terra a outra Energia vermelha percorre o meu corpo inteiro Venho superior, algo de sangue, sou de força Eliminar os inimigos com o disparo certeiro A era dos monstros acabou de terminar Com um novo dono do planeta Entenda Agora um novo reinado vai começar Como é que Kotsila? A feira suprema Vocês não passam de setos Vermes incompletos Raça inferior dessa terra Não entenderiam complexo Poder do universo Raça ancestral de outra era Revivido em aço Eu sou de um monstro zero Em busca de vingança Há muito tempo espero Respeito soberano O titã superior Abaixei sua cabeça O verdadeiro revoltor